E aí, designers, beleza? Seguinte aqui quem faz o seu start. E aí, galera, ó, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí como fazer uma animação com esses stories, né? Pra você estar postando aí, seja um history de perguntas, certo, cara? Bem simples mesmo, não tem muita dificuldade aí. E é o seguinte, cara, se você quer hoje parar aquelas aqui nesse vídeo e não sabe como a gente fez essa personalização aqui no nosso history, tá aparecendo aqui um cardzinho aqui em cima, beleza, mano? Onde eu vou estar ensinando você aí a estar fazendo essa personalização aqui bem simples mesmo. Cara, a primeira coisa que a gente vai ter que estar fazendo aqui é o seguinte, vamos ter que vir nessas partes brancas aqui, ó, por exemplo, e a gente vai estar adicionando parte por parte e vamos estar adicionando lá no fundo, cara, pra gente estar fazendo animações dela, certo? Então, o que que eu faço pra facilitar o processo aqui, ó, por exemplo, essas partes, opa, deixa eu pegar o negócio de gravação aqui do lado, colocar aqui em cima que acaba atrapalhando um pouco, cara. Por exemplo, essas partes aqui, ó, que é de efeitos, eu desmarco ela, que a gente vai salvar ela por último. Mesma coisa aqui pra caixa, mesma coisa aqui, essas perguntas do lado, pra gente não ter muito atrapalhamento aí com ela, a gente mescla as duas, certo? Aí já faz uma camada só. Mesma coisa pra essas duas camadas aqui, cara, ó, pode deixar dessa forma, beleza? Essa camada aqui, ó, tá vendo, ó, que ela é a de efeito. Cara, essa camada a gente pode deixar por baixo aqui assim, certo? Dessa forma, pra abaixar bem ela aqui, ó, e pode mesclar com essa todas aqui do fundo, mano, ó. Aqui a mescla e mescla, beleza? Vai estar ficando aí, não vai ter nenhuma alteração, beleza? Aí é o seguinte, a primeira coisa que eu faço é simplesmente deixar o fundo, certo? Vamos desativar aqui as outras camadas e a gente deixa o fundo. A gente vem aqui e concluir, salvar, certo? Vai estar carregando aí. Carregou o arquivo é esse daqui, ó. Você vai vir aqui em salvar, salvar na galeria, deixa JPG ou PNG, você que escolhe aí e dá OK, certo? Vou novamente lá, ó, vou vir aqui, ó, agora, já, como já fiz essa parte, agora eu vou ativar a parte do nosso cartoon aí, beleza? A gente conclui, vai em salvar, vai estar carregando. Carregou aqui, ó, a gente vem novamente e salvar, salvar na galeria o formato aqui, como é essa parte que a gente precisa, tá em PNG, a gente deixa o PNG, seleciona e dá OK, beleza? Assim você vai estar fazendo em todas as camadas. Eu vou estar fazendo aqui, rapidão aqui, é, porque eu acredito que, tipo, não tem a necessidade de eu mostrar tudo, você já entendeu como é que funciona o processo. Vai fazer isso com todas as camadas, beleza? Vou adiantar aqui, galera, e volto com vocês lá no KineMaster, beleza? Pronto, já, já salvamos tudo lá. Agora aqui no KineMaster, é o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, no mais... Vamos vir aqui, ó, na opção, né, na proporção de 9x15, ou 9x16, certo? Vai estar aqui, né, aqui. E é o seguinte, aqui a gente vai abrir com a parte do PSTool, certo? A gente clica em cima dela aqui, ó, e vamos estar adicionando os arquivos. No caso, é, o fundo aqui, né, a gente coloca de início já, primeiro assim já. É, cara, é, se vocês quiserem fazer, é até interessante, se vocês quiserem fazer uma animação com fundo, tá ligado? É, por exemplo, é, se você coloca aqui, você tem que colocar uma camada preta, e você vem aqui em camadas e coloca o fundo. Aí lá você coloca uma tremerição, alguma coisa assim. Eu não vou estar usando aqui, tipo, nenhum efeito aqui no fundo, beleza? Vai estar ficando cinético aqui mesmo, vai ficar parado. E agora sim, a gente vai vir aqui, ó, vamos aumentar um pouco aqui, né, porque só isso daqui não dá. É um history, então tem que ser 15 segundos, beleza? Vamos colocar 14, arrasta bem pro lado, 15, certo? Confirma aí, dou ok. Vamos aqui pro lado, vamos em camadas, vamos em mídia. E agora aqui em mídia, vamos em pass-out e vamos adicionando as coisas, cara. A primeira coisa que a gente tem lá é o nosso personagem, beleza? Pra isso a gente cresce, ele aqui, ó, colocando no mesmo tamanho original dele lá. Confirma aí, camadas novamente, e vamos adicionando as coisas, cara. Só vim em pass-out, ó, já coloca essa parte pra adiantar os seus serviços. Você pode vir aqui no canto e coloca assim, ó, e ele preenche total, beleza? Vamos colocar mais coisa aqui, mídia. É, cara, eu vou estar colocando tudo aqui, eu já volto com vocês, beleza? Então, pessoal, já adicionei todos os arquivos aqui, beleza? Como vocês podem perceber. E é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui, ó, com essa camada aqui, aqui é a camada dos efeitos, né? Que ela está por cima. A gente vai vir nessa parte aqui, cara, ó, em ajuste, ou, desculpe, em misturando, certo? E a gente vai estar colocando, ó, tem sobreposição, você pode colocar, porém ela vai ficar muito mais, muito forte. Tem tela também que fica legal, vai ficar branquinha assim. Ou então vocês podem vir aqui e colocar em amolecer, beleza? Ela vai ficar mais na cor original lá. Por isso que eu utilizo mais esse amolecer aqui, certo? É, na descrição aí também, galera, eu vou estar deixando o link pra vocês estarem conseguindo baixar o KineMaster aí, certo? É, versão Pro, mano, com todas as coisas habilitadas aí, beleza? E é o seguinte, é, agora a gente vai partir aqui pra parte da edição mesmo, né? Deixar algumas coisas aqui mais animadas. Mas antes disso, cara, é, eu vou falar com vocês, e uma coisa que, tipo, fica muito top. É, vocês vão ter que estar baixando um videozinho, que no caso é de animação, tá ligado? Como se fossem aqueles, umas partículas. Essas partículas, simplesmente, você vai estar achando no YouTube. Só você pesquisar por partículas, efeitos, já era, mano. Já vai estar achando lá. Tenta baixar um videozinho mais básico, tá ligado? Só das partículas, uns segundos. Ou então você pode correr mesmo lá e baixar um pack, beleza? Eu vou estar abrindo as partículas aqui, tá na minha parte do, é, SnapTube. E vou estar passando aqui já pros arquivos, beleza? Então, galera, ó, o efeito é esse daqui, ó. Partículas, tals. É, se eu dou o play aqui, ó. É, vocês vão ver que vai ter as partículas aqui na tela e tudo mais. Eu vou estar aumentando, até aumentar esse bagulho aqui, tá ligado? Vamos colocar aqui, ó, ele assim. Aí eu venho e aumento, dessa forma, e vou arrastar. Colocar ele bem aqui, ó. Ficando dessa forma. E é o seguinte, eu acho que ele tá muito ainda, que tipo, tá pequeno, tá ligado? Pra gente ajeitar isso, é só a gente vir aqui nesses três pontinhos, vai vir e duplicar. E ele vai estar duplicando aqui. Agora a gente pega aqui, ó, segura nele, ó, na camada e arrasta. Beleza? E vai estar ficando dessa forma aí. É, é o seguinte, eu vou selecionar ela, mesma coisa que a gente fez, é, na camada lá de foto. Misturando, a gente vai, ou você pode colocar a tela, né? Fica legal também, mas vai ficar muito esbranquiçado. Então eu coloco o amolecer, tipo, dá outro efeitinho mais bonitinho aí, beleza? Confirma nesse daí a mesma coisa. Dá um ok aqui. Vai em efeito de partículas aqui também, ó. É, misturando, certo? Tá aqui embaixo. Vamos colocar amolecer. Dessa forma aí e confirma, beleza? Aí tipo, mano, ó, vocês podem ver que todos os efeitos aqui vão estar ficando. De, das partículas, ó. Passando aqui. Isso você pode colocar outros efeitos. Tem várias partículas aí disponível. Você pode estar colocando aqui e vai ficar bem bonito mesmo, certo? Agora é o seguinte, vamos estar fazendo aqui animações das coisas que estão aqui. Por exemplo, a gente seleciona a camada aqui, ó. Da nossa render. E vamos em aproximar a animação, certo? Vamos, por exemplo, ó. Tem estouro. Mas ela vai estar saindo do meio. Coisa que não vai ficar tão legal assim. Deixa eu ver aí. Tem o deslizar assim. Deslizar pra cima. Porém esse de deslizar não fica tão legal, véi. Tem que ser alguma coisa sem elástico, tá ligado? Aumentar, vem de lá. Diminuir não. Aqui pra baixo vai ter vários, tá ligado? Tem pra fora, pra baixo. Surgir assim, fica legal. Esse surgir aqui a gente vai estar deixando um segundo mais ou menos assim, ó. Pronto. Pode confirmar. Eu surgir. Fica bem interessante mesmo. Esse aqui, ó. A gente vai vir em aproximação de animação, certo? É... Tem um estouro. Vai estar saindo lá. Nossa, tem que ser alguma coisa que vai meio que diminuir, tá ligado? Vou abrir não. Surgir. Vai estar surgindo tudo junto. Vamos colocar o deslizar, cara. Vai estar fazendo assim, entendeu? Tem outros efeitos aqui pra gente estar cumprimentando, né? Pra estar ficando um pouco mais bonitinho. Por exemplo, é... O efeito dessas camadinhas aqui do lado, né? Aqui no cascadelo. Aqui, essa daqui, ó. Aproximação. Estouro não. Deslizar muito menos. Tem a geração. Soltar. Aumentar. Aí, tipo, mano. Você escolhe, tá ligado? Tem vários mesmo aqui, ó. Como a gente tá utilizando aqui mesmo, velho, ó. Diminuir. Fica bem interessante assim também, ó. Pode colocar um pouco mais lento aqui, ó. 1.5. Dessa forma. E, cara. Vamos colocar aqui a aproximação. Eles vão descer. E a gente coloca bem mais baixo ainda. Coloca dois aqui, beleza? E vai estar completando dessa forma aqui, beleza? Manual. Ficando animaduzinho aqui, ó. Com partículas no fundo de talos. Beleza? E... Pra cumprimentar, cara. Vou estar até mostrando pra vocês aqui. Esse é o resultado do nosso player, né? É editado aí com o saber, cara. Cara, se você quer aprender a fazer esse saber aí. Que é o seguinte. Eu até lancei lá... É... O vídeo. Falei que a meta era 300 likes. Ainda não bateu. Porém, eu tô trazendo esse vídeo aqui até mesmo pra adiantar. Pra galera já meio que ficar ciente como é que vai funcionar aí. Beleza? O vídeo ensinando aí já tá pronto. Certo? Então... Cara... Corre lá. Deixa os likes. Os 300 likes. Assim que bater... Provavelmente eu creio que vocês conseguem bater hoje, mano. É no vídeo passado que eu deixei o card no começo desse vídeo aqui, beleza? Bate os 300 likes. Eu vou soltar o vídeo de como fazer o save. E vai ficar muito top mesmo, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu, galera. Tamo junto. E... Fui! 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 Fui!